E representantes de movimentos sociais se reúnem hoje aqui em Brasília em defesa da reforma política e por eleições limpas. Ao vivo a repórter Manuela Castro tem os detalhes. Manuela, bom dia pra você. Bom dia Natália e bom dia a todos. Os manifestantes virão aqui ao Congresso Nacional e vão lançar também um manifesto que será entregue aos presidentes da Câmara e do Senado. Ao meu lado a Jovita José Rosa, diretora do movimento de combate à corrupção eleitoral. Bom dia Jovita, quais são as principais reivindicações desse manifesto? Bom dia, bom dia a todos. Olha, a principal reivindicação desse manifesto é o fim do financiamento privado de campanha porque acreditamos que essa forma de financiamento de campanhas eleitorais é uma porta aberta para a corrupção e nós queremos fechar essa porta. E como é que vai ser o manifesto aqui em Brasília? Olha, o manifesto nós nos reuniremos na OAB Nacional, no Conselho Federal da OAB e viremos ao Congresso Nacional entregar esse manifesto pessoalmente, virar uma comitiva aos presidentes da Câmara e do Senado Federal. E como é que vocês pretendem sensibilizar os parlamentares? Olha, nós pretendemos primeiramente sensibilizar a sociedade para que ela apoie a nossa reivindicação e também mostrar aos parlamentares que a sociedade quer mudança. Nós lutamos por um voto limpo, lutamos por um candidato limpo e agora nós queremos eleições limpas. É esse o nosso propósito. Ok, muito obrigada pelas informações. O manifesto começa às 14 horas, sai da OAB e vem direto aqui para o Congresso Nacional. Voltamos ao estúdio, Natália. Obrigada, Manuela, pelas informações. Obrigada, Manuela, pelas informações.